Bom dia, bom dia, Seu Pedro. Vamos ver se Seu Pedro tá com a memória boa. Seu Pedro, o senhor disse pra eu dizer... Eu esqueci o meu isqueiro na porta da escola, lembra de mim? Não, não foi o bom. Na verdade foi o vinheta que falou. Eu tava de férias, velho. Eu não lembro mesmo. É, ele é carioca e nós pedimos pra ele falar uma frase, né? É, verdade. A tua memória não é tão boa assim, não, hein? É a sua que não é boa, velho. É a minha que não é boa. E aí, meu querido? Bom dia, rapaz. Rapaz, eu esqueci. Foi o dia do casamento, cara. No cartório. Ainda bem que o casamento não durou muito, né? Mas peraí, você esqueceu o dia do seu casamento? Isso, no cartório. Ainda bem que o casamento não durou muito. Bom, se você esqueceu, você não foi no cartório ou não casou? Não. Aí bateu o telefone, o povo me ligando, eu tava atrasado. E aí eu fui, mas, pô... Tipo, fui de calça jeans, tênis... Me... E a roupa mesmo ficou em casa. Me... Quanto tempo durou o casamento? Dois anos. Oh, durou demais, hein? Também? Essa má vontade também. Nossa, velho. Por5 Wenn-o, como se葬 a eeeeeeeer. Arre게á. Ah... M体 JCieli. Escrítimos. Fica a luz. Vitorão E aí... сложно те Astellenamos